Fala rapaziada aqui, segue o nosso canal Vlog Tony Gardner, beleza pessoal? Pessoal nesse vídeo eu vou falar a respeito aí dessas greves aí que estão se organizando aí no dia 29 aí pelo Brasil afora né? Então rapaziada, muitas pessoas perguntam né, comentam nas redes sociais e falam assim Será que greve funciona? Será que funciona? Funciona e não funciona, entendeu? Então eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aí o porquê a greve funciona e não funciona a respeito do iFood e outros aplicativos aí né? Então se liga no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí e também não se esqueça de deixar o seu like aí que é muito importante pra gente, beleza? Então vamos que vamos. Rapaziada, dia 29 aí, dia 29 de março né? Dia 29 de março tá marcada aí uma greve aí dos aplicativos, aliás foco no iFood né? Mas também estão focando agora em outros aplicativos aí, por exemplo a Rappi né? A Rappi aí tá sendo focada aí, mas muitos entregadores que trabalham no aplicativo da Rappi não estão querendo entrar em greve, aí eu pergunto pra você, por que será que os entregadores aliás, alguns entregadores da Rappi não estão querendo entrar em greve né? Eu vou até evitar comentários aqui porque todos vocês já sabem né? Então rapaziada, o que acontece? A greve funciona? Funciona, funciona, mas tem que ser todos e não um dia só, entendeu? Um dia só não funciona, nenhuma greve, nenhuma manifestação funciona. Meu irmão, mesmo que seja um dia não funciona a greve, entendeu? Então pra funcionar a greve ela tem que ser uma greve indeterminada, ou seja, uma greve que só vai terminar quando realmente o que você reivindicou realmente for solucionado. Então se você fizer uma greve e o que você reivindicou não for solucionado, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Então a greve funciona pra quando as suas reivindicações for solucionada. Ou seja, por exemplo, a gente tá pedindo aí aumento das taxas do iFood, né? Tá pedindo fim da rota dupla, rota de três rotas, né? É uma rota com três pedidos, né? Fim das OLs, entendeu? Então, a greve só tem que parar quando essas três causas aqui for solucionada, né? Se for solucionada. Se, no caso, não for solucionada, a greve continua, entendeu? Mas tem que ser geral. Porque o benefício que a gente conquistar é pra você, entendeu? Que não quer fazer greve, entendeu? Então é muito importante aí, cara. Mesmo que você não queira ir pra rua, fique em casa, mas deslogue o aplicativo. Se você não quiser deslogar o aplicativo, não quiser ficar em casa, saiba com a sua família, com o seu filho, não sei, entendeu? Vai passear, mas adera a greve, porque realmente a greve, meu irmão, é pra você, pra trazer benefício pra você e pra nós. O que a gente conquistar não é só pra mim, não. É pra você também que você não... É pra você que não quer participar das manifestações, entendeu? Então, rapaziada, põe a mente pra funcionar, entendeu? Vamos aderir a essa greve aí, geral, pelo Brasil afora aí, muitos entregadores já estão se empenhando, né? Pra buscar melhorias pra você aí, ó, egoísta que não quer... Ah, mas o aplicativo é melhor. Ah, se eu não for, vem bloquear. Deixa bloquear, meu irmão. Aí você entra com a ação da Justiça, entendeu? Entra na ação da Justiça e pede o porquê, o motivo. Ele te bloqueou, entendeu? Ele não vai ter motivo nenhum se você trabalha corretamente. Não vai ter motivo nenhum, entendeu? É ganho na certa. Então, realmente, se você realmente quiser melhorias pra você, você vai aderir à greve. Agora, se você não quiser melhoria, meu amigo, tem que se lascar mesmo, beleza? Então, apesar disso, foi o meu recado aí a respeito das greves aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Dia 29 aí. Tô viajando para Fortaleza no dia da greve. Eita, menino doido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, maluco! Tchau, tchau.